Competidores de várias partes do país estiveram neste fim de semana aqui em Divinópolis para participar de mais uma Copa de Agility. Teve gente que rodou mais de 700 quilômetros, minha gente, de Brasília, para competir aqui em Divinópolis. Veja aí. Cão é um animal muito esperto mesmo. Se bem treinado, responde a todos os comandos do dono. Olha a pinha aí. Esta Border Collie é agitação pura. Collie saiu do Rio de Janeiro para participar da Copa Agility em Divinópolis. Em quadra, a cachorrinha de três anos realizou todo o percurso. Eu tenho muita dificuldade de acompanhá-la, então só de ter terminado a pista já foi uma vitória. Ela é muito rápida, né? Por isso mesmo. Eu acho muito difícil. O Agility é um esporte que valoriza a interação entre o cão e o dono. Na competição são vários obstáculos, como saltos, túnel e rampa, e os guias podem usar apenas gestos e comandos de voz. O evento reuniu 60 duplas de quatro estados. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A Copa é uma competição de dois dias, né, do final de semana. E o que melhorou é que aumentou o número de duplas, porque outros estados vieram em peso. E a categoria existe, a categoria iniciante, a categoria grau 1, que é o que vai começar agora, e depois o avançado, três categorias diferentes. Daniela é de São Paulo e compete há quatro anos. A companheira dela é a Flora, da raça Bodercolli. Os cães ficam muito mais centrados, você tem um entendimento maior do cão e o cão contigo. Assim, são cães mais focados no seu condutor, no seu dono, no seu tutor. É uma interação muito grande, assim, acaba criando uma relação muito tênue, muito fina e muito boa. Luísa viajou 752 quilômetros para participar do evento. Ela é de Brasília e trouxe a Leia, uma vira-lata de oito anos. Qualquer cachorro pode fazer a Girit, desde que ele seja saudável, seja um cão saudável. E como que a Leia é ali na competição? Ela é muito rápida, ela é muito doida, ela gosta muito de fazer a Girit. Quando começa a juntar as coisas para o treino, ela já começa a latir e quer fazer, entendeu? Ela tem muita boa vontade, muita disposição para fazer a Girit. O caju é treinado pelo Jairo, competidor de Divinópolis. O cão tem quatro anos e a dois participa de provas. É um esporte apaixonante, né? A gente fica vendo aqui, quem vê, vê. Imagina se esse povo é doido, correr com os bichinhos num sol desse. Mas é mais uma brincadeira. A gente fala que é uma competição, mas é uma brincadeira que a gente faz com os cães. Muitas pessoas acompanharam a prova que teve supervisão deste árbitro. Tudo é avaliado por ele. Várias situações eliminam o cão, a dupla, né? Por exemplo, se o cão fizer xixi, o cão na pista está eliminado. Se o condutor for bruto com o cão, está eliminado. Se o cão fizer um obstáculo na ordem correta, está eliminado. Se fizer um obstáculo ao contrário, está eliminado. Então, se o condutor entrar com guia, coleira ou uma bolinha na mão ou comida, está eliminado. Nada pode ligar o cão ao condutor. Então, tem várias situações que eliminam a dupla. E vai ganhar aqui quem tiver menos faltas e menor tempo. Maria é do Rio de Janeiro e transformou o amor pelos animais em profissão. E ela demonstra na pele todo o carinho que tem pelos bichos. Desde criancinha, eu nunca imaginei fazer outra coisa na vida. Então, não tem maneira melhor de eternizar isso do que com uma bela tatuagem, né? Uma não, oito. Obrigado.